Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, bora fazer um tempero muito saboroso pra ainda deixar aquela tua comida que já é gostosa ainda mais saboroso? E ainda, gente, facilitar o nosso dia a dia porque se tá tudo prontinho, tudo mais rápido, né? Aqui eu tenho uma cabeça e meia de alho Alho cabeça grande, tá bom, gente? Gente, também duas cebolas média e a mesma quantidade que você pôr de cebola você vai acrescentar de outros temperos Eu coloquei aquela pimenta dedo de moça, aquela que não arde pimenta cambuci e pimentões Mas os temperos você pode acrescentar de acordo como você gosta Eu vou processar tudo nesse processadorzinho manual aqui que isso aqui é uma beleza, gente fica uma benção nas nossas vidas Mas você pode fazer no processador elétrico do jeito que você gostar aí, tá bom? Aqui, ó, é só dar uma mexidinha pra triturar tudo Um grande abraço pra você que tá chegando aí agora Pra você que já é inscrito no meu canal Obrigada pelo carinho pra você que não é Seja muito bem-vindo, já aproveita pra se inscrever Vocês viram, gente? Ficou bem trituradinho Aí, se você quer mais fino, é só triturar um pouco mais Se não, assim eu creio que é o suficiente Da mesma forma, nós vamos fazer com todo o tempero A cebola, os pimentões, as pimentas de cheiro, tá bom? Vou colocar aqui tudo no rapidinho Coisas que você pode acrescentar aqui Cheiro verde, folhas de louro Agora que já bati tudo Vou colocar uma colher de sopa bem cheia de sal E um pouco de ervas finas Mas você pode colocar o que você quiser Se quiser colocar pimenta do reino Pimenta calabresa, tá bom? Misture tudo muito bem E um pote de vidro Gente, esse pote tem que ser bem esterilizado Eu passei um paninho com álcool, tá? Vamos transferir todo esse tempero Que nós já frituremos Aqui pro nosso potinho Tá gostando do vídeo? Então não sai daí sem deixar aquele like pra mim Se você gostou, comente aí Pra que eu possa trazer outros tipos de tempero pra você Tá bom? Depois que colocou no vidro Você vai completar com azeite Ou óleo de soja Aquele que você tá acostumado a usar aí na sua casa Coloque até cobrir pelo menos dois dedinhos Acima do pimentão Este óleo serve tanto pra conservar Como ele fica muito saboroso Pra você temperar uma salada Aqui em cima eu tô colocando Umas folhinhas de manjericão E um galinho de alecrim Mas se você gosta, coloca Se não, é só não for Tá bom? E o tempero está prontinho, gente Olha que delícia que ficou É só tampar e guardar na geladeira Dura até 60 dias E você pode estar sempre utilizando Sempre que quiser E este óleo você pode até temperar a salada E já utilizar pra fritar o próprio tempero Pra fazer a sua refeição Então é isso, meus amores O vídeo de hoje vai ficando por aqui Um grande abraço pra você Fiquem todos com Deus E até amanhã no próximo vídeo E até amanhã no próximo vídeo E até amanhã no próximo vídeo